da via, será entregue aos mesmos consórcios que já controlam o transporte no Rio de Janeiro. A verdadeira máfia do transporte. Quer dizer, nós estamos construindo com dinheiro público para entregar ao setor privado, ao mesmo setor privado. Isso é uma cartelização. Então, vejo isso com muito problema. Então, eu vi uma parte do seminário, até gostaria depois a gente poder divulgar esse material. Acho que as redes sociais é um espaço importante para isso. E queria finalizar dizendo o seguinte. Me preocupa isso, e acho que a sociedade precisa reagir, no bom sentido, de se fazer ouvir, reagir no sentido de se ouvir, pelo seguinte, o modelo econômico que está sendo implantado no Estado do Rio de Janeiro é o modelo dos polos de desenvolvimento, são os mega empreendimentos. Ontem eu estive com um promotor, Itaboraí, até falei em você, o promotor dizendo o seguinte. Sérgio, eu estou aqui em Itaboraí e vejo com muita preocupação o seguinte, para onde a cidade está crescendo e a ausência de soluções. Porque o que vai significar, vai significar a refinaria, por exemplo, o Comperge, naquela região? Quando este clube e os sindicatos engenheiros, por exemplo, e a Enfer, apresentou como uma das compensações a Petrobras, vamos revitalizar aquele ramal ferroviário que está abandonado ali há muito tempo. Ninguém nem quer nem ouvir falar nisso. O governo do Estado recebeu há três anos. Você não encontra nem um secretário para dizer, olha, eu indeferi teu pedido. Eles não querem dialogar. Nós estamos falando aí de compensações ambientais que chegam a centenas de bilhões de reais. A mesma coisa em relação à questão do polo da siderúrgica alemã, TK-CSA na Zona Oeste. Colocaram aquele trambolho lá, sem pensar na mobilidade e nas outras questões que são fundamentais em uma cidade. Então, essas questões precisam ser levadas em conta. Porque, e aí não tem jeito. Não tem jeito. Também concordo com você. Acho que os governos têm uma certa tendência a ser conservadores. Então, o que eu vejo é o seguinte. Não acho que essas soluções virão dos governos. Acho que nós temos que exercer o nosso papel de cidadão, votar, fazer as melhores escolhas. Um candidato a prefeita, governador, a presidente da república, que foge do debate técnico e do debate com a sociedade. Eu acho que isso aí já deve ser colocado sob extrema suspeição. Negar o voto. Eu acho que essa é uma premissa. Agora, se não tivermos uma sociedade mobilizada para defender essa boa técnica e os bons projetos que nós temos aqui, eu acho que isso é da maior seriedade. Uma das informações, para finalizar, uma das coisas que mais me preocupa foi o que Miguel apresentou aqui. Nós temos 6 milhões de pessoas que andam a pé nessa região metropolitana. Eu moro lá na ilha do governador, às vezes eu gasto uma hora e meia para chegar ao centro da cidade. É a verdadeira exclusão social. Quer dizer, nós estamos falando de problemas de duas horas e meia, três horas, dependendo de onde você mora, até mais do que isso, para chegar ao local de trabalho, ao centro da cidade. Mas nós temos outros setores que estão mais empobrecidos, que estão mais na periferia da periferia, que esses não têm. E aí, agora, há poucos dias, vi na televisão uma região lá em Belforrocho, lá em um lugar distante e tal, alguém fez lá da associação e falou, olha, aqui à noite, quando volta, tudo apagado, não tem ônibus e tal, são basicamente mulheres que vêm do trabalho. Mulheres que são as empregadas domésticas do Rio de Janeiro ou de alguns bairros ali da Baixada. Então, acarretando um problema de imobilidade urbana, já trazendo outros impactos sociais e violência urbana, de violência sexual e outro, é um coquetel de problemas. E vejo que, a meu ver, não tem saída. Eu acho que nós precisamos, o fórum, eu tenho defendido no fórum, não tenho conseguido estar muito presente, mas eu acho que essa mobilização da sociedade, Inês, e nosso amigo Melo Franco, a meu ver, passa por uma estratégia de comunicação. Já falei isso com o Newton. Acho que hoje, com as mídias sociais, nós precisamos, por exemplo, hoje existem ferramentas tecnológicas, não muito caras, que este debate aqui poderia estar sendo, nem sei se está, está sendo transmitido ao vivo pela internet, e você multiplicar de 100 pessoas que passaram por aqui, você ter duas, três mil, quatro, cinco mil, até mais, vendo o debate e replicando isso e replicando. A meu ver, se a sociedade civil não se apropriar dessas tecnologias, não vejo solução, não vejo solução, porque nós só estamos sendo convidados de dois em dois anos para votar, para votar e depois eles fazem lá os acordos que nos interessam. Então eu sou, eu acho que o clube está de parabéns em relação a isso. Eu, nos últimos anos, eu, além da área ambiental, ando meio desencantado com a área ambiental aqui no Rio de Janeiro, trabalhando fora, acho que o licenciamento ambiental tem sido usado para avalizar uma série de irregularidades premeditadas, alertei isso dentro do movimento do metrô que o Rio precisa, acho que muitas coisas que estão acontecendo, utiliza-se o processo do licenciamento ambiental, audiências públicas manipuladas, o resultado prévio, as coisas já estão aprovadas. Isso é dito, isso é dito para as pessoas, para as comunidades, prevalecendo apenas o mau interesse econômico, porque eu acho que a economia não é uma coisa só. Agora, uma concentração de renda, o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, muito intensa. Então, para aliar as causas urbanas, as causas ecológicas, a luta pela mobilidade urbana, dentro de uma estratégia maior, eu acho que nós, o fórum, e eu falei isso em algum momento dentro do fórum, acho que o próprio fórum, nós estamos ainda dentro de uma bolha, nós estamos, no fundo, nós estamos falando para nós mesmos. Nós estamos falando para nós mesmos. E, falando para nós mesmos, o resultado está aí. Está se consolidando o modelo rodoviarista, ver os mega empreendimentos, é o pacote olímpico das remoções, etc. Então, eu tenho me dedicado, algum tempo da minha vida, também a como romper com essa bolha. E acho que essa estratégia da comunicação e as mídias sociais podem nos ajudar um pouquinho nesse processo de ação. Então, está de parabéns ao clube, está de parabéns ao Nilton pela iniciativa. E espero que a gente consiga avançar. na busca de uma outra cidade, que não seja a cidade apenas da especulação. Obrigado, Sérgio Encarna. E isso que ele falou por última linha, essa questão pessoal do Quero Metrô, Rodrigo e Pedro, vocês realmente tiveram uma atuação fantástica, porque vocês foram na página de um jornal, tem um blog com 80 mil pessoas. Então, isso que ele está falando, inserido nessa discussão, como vocês estão junto com a gente, ajuda a gente a entrar nesses meios aí. Vocês mais jovens, inclusive, tem mais, até talento para desenvolver essas ferramentas, entendeu? E isso é fundamental, realmente, que a gente tem um bloqueio aí na imprensa muito grande. Ficar falando para nós mesmos, realmente a gente vai ficar... Até um informe aqui que o Licínio, Licínio aqui do Clube de Engenharia, do Fórum de Mobilidade, do movimento, que é o que era o metrô, o metrô que o Rio precisa, e ele só quer falar, ele me pediu para falar rapidamente, para encerrar aqui, uma questão aí. É o seguinte, teve uma propaganda eleitoral há uns meses atrás, você conhece o Pesão? Eu não conhecia, mas fui conhecer, porque o nosso fórum pediu uma reunião com o governador, quem nos atendeu foi o Pesão, eu passei a conhecê-lo então. E foi extremamente simpático, e nós fizemos a reunião com ele, que a gente pedia única e exclusivamente uma coisa, que o Fórum de Mobilidade tivesse participação no estudo final do PDTU, que está em vias de ser apresentado. Muito simpaticamente, ele prometeu, há três meses atrás, uma semana de solução, e uma semana ele resolveria. Então, se alguém aí mais conhece o Pesão, avisa ele que a gente não quer mais conversa com ele, porque ele não é sério. Obrigado, Licínio. Obrigado a todos. Então, estamos encerrando. Obrigado.